E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pila e no vídeo de hoje você vai ver como fazer uma atividade divertida para as crianças usando casca de ovos, tintas e saquinhos de plástico. É bem simples, primeiro vamos esticar o plástico no chão ou sobre a superfície em que vai realizar a atividade. Depois vamos colocar um pouco de tinta de cores diferentes. Nesse exemplo eu vou usar três cascas, então eu vou colocar tinta embaixo de duas. É importante sempre deixar algumas sem tinta. O próximo passo é cobrir com plástico. E está pronto! Música Agora é só deixar a criança quebrar com as mãos ou pisar para quebrar as cascas. E descobrir qual cor tem por baixo. A Alice adorou essa brincadeira. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Alice. O vídeo de hoje é de amassar com a mão e eu gostei. E esse é de casca de ovos e descobri a cor. E a cor, então sem cor. E a cor, sem cor. É, eu tinha que pisar nas cascas de ovos porque eu tinha tinta dentro. Daí, daí eu tinha que pisar e eu podia também usar a minha mão. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like. Se vocês quiserem ver mais um... Todos os vídeos novos e se inscrevam no canal. Daí vão ter um novo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Aqui vão mais alguns vídeos que você encontra por aqui. Valeu pessoal e até a próxima. E aí E aí